Esse é o DJ NK7, o ninja dos Mandela O ninja dos Mandela Pai, Pai, Mandela Pai, Pai, Mandela Próximo que ele é soltinho Dá uma de incubada Só com duas escovidas Ela já quer jogar na cara Rebolando, ele afogando A Santana é fenomenal Vou foder teu batalhão Com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão Com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão Com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão Vou foder teu batalhão Com a minha piroca de metal Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arranjar pro peco e vou te botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arranjar pro pego e vou te botar pra mamar Esse é o DJ NK7, o Ninja Turmandela O Ninja Turmandela